Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Rafa Responde, onde eu pego as perguntas que vocês me mandam ou aqui nos comentários do YouTube, ou no meu Instagram, por direct, ou em algum lugar por lá, ou por e-mail, no blog, enfim. Então sempre que você quiser colocar uma pergunta para eu responder aqui nessa série de episódios que eu estou fazendo, comenta aí embaixo com a hashtag Rafa Responde, Rafa com PH, não vai errar isso não, que a minha equipe já está catalogando e pegando e agrupando por tópicos e tudo mais, porque aí eu vou escolhendo algumas e vou respondendo em maior profundidade aqui para vocês, certo? Essa ideia aqui dessa série nova é tentar pegar alguns tópicos importantes do desenvolvimento de jogos, da produção de games e tentar responder em um pouco mais de profundidade, certo? Então hoje eu vou responder aqui uma pergunta, na verdade tiveram várias pessoas que mandaram perguntas bem similares e aí eu simplesmente peguei uma delas aqui e eu vou responder bem a fundo para ter certeza que contempla todas as opções e potencialmente todas as dúvidas que você tiver sobre isso, que é sobre precisar ou não ter uma empresa para publicar um jogo, né? Você deve ter visto no título. E essa que mandou a pergunta foi o Reginaldo Barbosa, em um dos vídeos aqui no YouTube, e ele perguntou, para eu poder vender um jogo na Steam e receber por ele, é necessário ser PJ? Se você está muito de paraquedas, PJ é pessoa jurídica, geralmente a expressão que a gente usa para ter uma empresa, ter um CNPJ, né? Então vamos lá. Eu queria responder essa pergunta em algumas camadas, Reginaldo e todo mundo que tem essa dúvida, que são basicamente camadas de profissionalismo, digamos assim. Quanto mais profissional você vai ficando, mais você vai evoluindo na formatação, na estrutura tributária, por assim dizer, que você vai utilizar ou que é mais eficiente para você utilizar. Então eu vou te explicar exatamente isso e vou te dar uma dica no final, ok? Então respondendo assim bem diretamente, não, você não precisa ser PJ, você não precisa ter uma empresa para publicar e receber dinheiro pelos seus jogos, tanto na App Store, Google Play, quanto na Steam, você consegue publicar o seu jogo via pessoa física mesmo, né? Usando seus dados normais de pessoa física, CPF, a tua conta bancária, assim por diante. Só que o que muda então, né? O que muda é que aqui no Brasil, o sistema tributário que a gente tem, ele tributa mais na pessoa física, certo? Pode chegar aí até 27,5% quando você vai receber uma grana, né? De algum serviço que você prestou, de algum jogo que você vendeu, alguma coisa desse tipo. Então você pode pagar uma porcentagem maior para receber essa grana de imposto de renda, né? Quando você recebe esse dinheiro, vai declarar seu imposto lá e tudo mais. E numa empresa, principalmente quando você está ali nas primeiras faixas de faturamento, né? Então ali no Simples, a tributação depende da faixa de faturamento que você está, quanto que você fatura por ano. E ali no começo você vai pagar bem menos que esses 27,5%, menos que a metade disso até. Então, ou perto da metade, enfim, não lembro direito agora. Mas o ponto é, você paga menos do que isso. Agora, isso é relevante no momento atual que você está? Essa é a principal pergunta que eu quero que você se faça. Porque tem muita gente que se trava com essa parte de abrir empresa para publicar um jogo, ou para começar a receber o dinheiro, ou para receber o dinheiro de uma forma que você está perdendo, perdendo menos dinheiro em imposto e tudo mais. E a minha visão para isso, a minha opinião para você aqui, é para você se preocupar com resolver os problemas. Presta atenção nisso. Para você se preocupar com resolver os problemas de acordo com como eles vão ficando mais fáceis para você resolver e conforme eles forem gerando maior resultado a partir do momento que você os resolve. O que eu quero dizer é o seguinte, se você vai publicar um jogo e as coisas dão errado, e você ganha, sei lá, 100 reais, sei lá, 500 reais por ano com esse jogo, importa quase nada se você está recebendo esse lucro através de uma empresa ou se você está recebendo através de pessoa física, né? Então, inclusive, tem até, é bem provável que você acabe perdendo mais dinheiro você tendo empresa, você tem que pagar o contador, você tem que pagar outras coisas para garantir que está tudo funcionando direitinho e tudo mais. Só que, conforme você vai ganhando mais dinheiro, tendo projetos mais sólidos, com uma renda maior, ou criando parcerias com outras pessoas e tudo mais, aí começa a fazer sentido, e essa é uma discussão que a gente pode aprofundar no outro momento se vocês quiserem e tal, começa a fazer mais sentido você ter um PJ, você ter uma empresa para você receber esse dinheiro através da sua empresa, porque, eventualmente, vai valer mais a pena, tanto do ponto de vista de ficar mais fácil você fechar um contrato de parceria ou com colaboradores, etc., quanto de você, de fato, pagar menos porque você está recebendo dinheiro, ok? Inclusive, tem uma próxima camada nessa brincadeira, principalmente para a Steam, como eu te falei, o problema você vai resolvendo por camadas, né? E essa terceira camada é o seguinte, hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu imagino que isso continue por um bom tempo, o Brasil, ele não tem acordo de bitributação com os Estados Unidos. E como a Steam, que é da Valve, que fica nos Estados Unidos, e a empresa através do qual você recebe dinheiro da Steam, o que acontece é que você acaba pagando imposto duas vezes para os seus jogos. Você paga imposto retido na fonte nos Estados Unidos, ok? Então, quando você abrir lá a tua plataforma de desenvolvedor da Steam, você consegue saber exatamente ali quanto que você está pagando de imposto para os Estados Unidos, ok? Que é retido na fonte, você nem vê esse dinheiro. Então, se não me engano, é por volta de 30%, ok? E, além de pagar esse imposto lá, e eu não estou falando da taxa da Steam, tá? Falando do imposto retido em solo americano, porque você está vendendo o jogo através de uma empresa americana, que é a Valve. Então, esse imposto fica retido lá, então você paga esse imposto adicional, e quando você recebe seu dinheiro, quando esse dinheiro é enviado dos Estados Unidos para o Brasil, né? Dá a Steam para você, ou para a sua empresa, ou para você, enfim, você paga imposto aqui também, né? Seja na pessoa física ou na pessoa jurídica, você paga imposto de renda, certo? Então, existe essa bitributação, porque o Brasil não tem um acordo bilateral para ajustar essas coisas com os Estados Unidos, né? O Brasil e os Estados Unidos não tem esse acordo de bitributação. Então, puta, e aí, mais um problema para resolver? É, só que espera chegar o estágio certo para resolver essas coisas. O que algumas empresas aqui no Brasil já fizeram, é ou abrir empresa fora, abrir empresa nos Estados Unidos, porque aí você recebe dinheiro por lá, e como a empresa está lá mesmo, você não tem problemas de bitributação, tem como fazer uma engenharia tributária um pouco mais inteligente para resolver essa questão. Tem algumas empresas, estúdios de games aqui no Brasil, que tem uma empresa nos Estados Unidos para isso, ou até mesmo num outro país que tenha sim acordo de bitributação com os Estados Unidos, e acordo de bitributação também com o Brasil. Aí fica uma engenharia tributária ainda mais sofisticada, mas tem alguns estúdios no Brasil que tem empresa na Estônia, por vários motivos, enfim, a gente pode conversar isso num outro momento. E com isso consegue fazer essa gestão toda tributária de uma forma um pouco mais eficiente, ok? Mas, novamente, eu estou falando isso de novo, porque o objetivo aqui dessa série é a gente, de fato, aprofundar nos tópicos, né? Para você ganhar um entendimento, você ganhar uma fluência sobre como que é trabalhar no mercado de games, como é empreender no mercado de games, né? Você vai começando a se acostumar com as coisas que existem e, principalmente, o que é o mais importante, é por isso que eu estou tentando te dar essa dica, entender o que é para você se preocupar no momento que você está agora, né? E o que é para você começar a se preocupar só num estágio mais avançado, ok? Então, as três camadas de resolução dessa questão são essas, né? O primeiro é, cara, simplesmente vai como pessoa física, publica o seu jogo, vê o resultado que vai dar. A porcentagem que você potencialmente pode perder com imposto de renda ou alguma coisa do tipo não compensa você se dar o trabalho, a preocupação de abrir uma empresa agora, certo? Essa é a minha recomendação, ok? Você pode pensar diferente, beleza? Então, eu iria simplesmente como pessoa física, publicaria o primeiro jogo lá. E isso eu estou considerando que você é um desenvolvedor sozinho, ok? Que você não está numa equipe nem nada desse tipo. A gente pode falar também, se você quiser, você pode colocar aí no comentário uma pergunta sobre isso. A gente pode falar também de como que essa história toda muda se você estiver com uma equipe, ok? Porque aí tem algumas nuances diferentes sobre divisão de lucro, propriedade intelectual, enfim. Mas, senão, eu vou ficar falando mais 10 minutos aqui. Então, se você quiser que eu fale também sobre essa parte, coloca aí com o hashtag Rafa Responde, qual que é a sua pergunta e a gente grava um vídeo futuro, beleza? Mas, voltando aqui, levando em conta que você está desenvolvendo um jogo sozinho e vai publicar lá, a primeira camada é simplesmente como pessoa física. A segunda camada, conforme você já vai tendo mais receita dos seus jogos, seria abrir uma empresa e fazer isso através da sua empresa, ok? E a terceira camada, para a Steam, principalmente, seria uma empresa no exterior para resolver essa questão da bitributação entre Brasil e Estados Unidos, que você acaba perdendo um belo dinheiro por causa disso, ok? Porque os dois países não têm esse acordo tributário. Então, quando que é, a pergunta de ouro, quando que é o momento adequado para você fazer a transição de uma camada para a próxima? A minha recomendação para você é você fazer essa transição de uma camada para a próxima simplesmente quando tiver mais barato resolver o problema do que continuar com o problema. É assim que eu toco as minhas duas empresas e é como que eu acho que faz mais sentido para garantir que você está focando no que é mais importante no momento atual, no que é prioritário para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento do seu estúdio e só resolver os próximos problemas conforme eles forem ficando significativos, ok? Então, eu vou repetir para vocês, quando que eu acho que é o momento adequado, levando em conta que você está desenvolvendo jogos sozinho e tudo mais, na minha opinião, é quando começa a ficar mais barato você resolver o problema do que você continuar com o problema. Ou seja, você está perdendo mais oportunidades de negócio ou você está perdendo mais por ineficiência no pagamento do imposto de renda estando como pessoa física do que como pessoa jurídica, ok? E para a próxima camada seria a mesma coisa. Por algum motivo, você está perdendo mais oportunidades de negócio e está perdendo mais imposto porque você não tem uma empresa no exterior, só tem uma empresa aqui. Então, quando chegar no momento que você faz as contas, é conta de padeiro, tá? Tipo, você faz as contas, nossa, pagar advogado, pagar contador, pagar tudo que eu tenho que pagar para abrir uma empresa no exterior, está valendo mais a pena do que ficar pagando essa ineficiência de pagar imposto em dois países que está acontecendo agora com o meu estúdio de games aqui, que eu tenho CNPJ, mas é só no Brasil e tal. Então, pô, se eu simplesmente pegar esse dinheiro aqui que eu estou perdendo, né? Ou deixando de trazer para a minha empresa, eu faço aqui as contas e vejo que, pô, em quatro, cinco meses eu já recupero esse dinheiro se eu gastar, sei lá, X mil dólares para abrir uma empresa nos Estados Unidos. Ou, enfim, dependendo do estágio que você está, o jeito de pensar, inclusive esse jeito de pensar, acho que você pode utilizar em vários lugares diferentes, o jeito de pensar é similar. Então, quando estiver perdendo mais dinheiro por não resolver o problema do que resolvendo o problema, eu acho que é o momento, o momento é um indício que está na hora de migrar e ir para o próximo estágio. Fora isso, se não está aí, cara, foca na coisa mais importante de todas que é fazer um excelente jogo e publicar esse jogo. Essa é a parte mais difícil, essa é a parte que a maioria das pessoas nunca chega de, de fato, publicar um jogo, colocar no mercado, ter jogadores comprando, jogando e deixando boas reviews para o seu jogo. Se esse é o foco, manda ver, sabendo qual que é, qual que são os próximos passos dessa trajetória, dessa ascensão do seu estúdio. E aí você sabe agora qual que é o trigger, qual que é o gatilho ali para decidir quando é o momento certo para ir de um estágio para o outro. Beleza? Bom, então é isso, Reginaldo e todo mundo que tinha essa dúvida. Se você quiser que eu aprofunde em qualquer um desses tópicos que eu mencionei mais brevemente, coloca a sua dúvida aqui embaixo, coloca a hashtag aí, Rafa Responde. Se tiver qualquer outra dúvida sobre produção de games, sobre marketing, mercado de games, que você queira que eu responda e aprofunde, coloca aí também com a hashtag Rafa Responde com PH. E a gente se vê no próximo vídeo. Até! Tchau!